Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa terça-feira, como sempre, já peço para você deixar aquele like para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, caso ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, peço também para que você compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer a nossa resenha, beleza? Beleza? Muitas coisas nesse vídeo, muitas novidades aí sobre a nossa sociedade esportiva Palmeiras, vários assuntos nessa tarde, e tem um assunto aqui, gente, olha, que vai dar o que falar, certo? Mais uma vez, e eu já vou explicar para vocês, beleza? Agradecendo aos novos inscritos, tamo junto, família, obrigado mesmo pela força aí, tá certo? Bom, quero começar falando da Copinha, porque foi definido o horário e local do jogo do Palmeiras contra o Floresta, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Muita gente falou aí no vídeo da manhã, comentou nos comentários lá, que seria em Araraquara e tal, não sei o quê. Não! O jogo vai ser em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, estádio do Santo André, às 9h45 da noite, beleza rapaziada? Confirmando, estádio Bruno José Daniel, Palmeiras e Floresta, pelas quartas da Copinha, às 9h45 da noite, tá certo? E ó, a entrada é gratuita, continua sendo gratuita, eu acho que até a semifinal, ou... é, eu acho que até a semifinal é entrada gratuita, aí na final, a federação decide cobrar entrada aí, certo? Vamos torcer para a molecada, quem sabe mais uma semifinal, mais uma final de Copinha, e se Deus quiser aí, quem sabe, conquistar mais um título para começar com o pé direito, né família? Bom, o Palmeiras anunciou aí, grande novidade para as categorias de base, vou explicar para vocês agora. O clube quer conectar os atletas ao futebol raiz, para mim é muito importante, super importante essa informação, tudo coordenado por João Paulo Sampaio. O Verdão vai tirar a grama em um campo do centro de treinamento e vai simular campo de várzea, entre aspas. Quem já jogou naqueles campos de terra batida, todo ondulado, que a bola fica viva? É, não é aquela bola que rola ali suave, isso é muito importante, por quê? Para os jogadores voltarem já a ter aquele controle de bola, que os jogadores lá atrás tinham. É, quem pegou aquela época? Vários craques saíram daqueles campos, né? Então, é muito importante essa novidade que o Palmeiras está anunciando e vai fazer, tá? O campo de várzea que a gente mencionou aí, inclusive o Palmeiras mesmo mencionou, é porque vai ser de terra, tá gente? Gente, o Palmeiras quer ter, o Palmeiras que tem o projeto favela, todos os dias da semana, cada categoria treina em um local, eles vão aos campos de várzea, o Palmeiras que vai, né? Em várias quebradas aí, para fazer, para treinar, fazer jogos aí com a molecada local. Isso é muito importante, gente. Gente, projeto aí, favela, pô, muito legal e vai retirar a grama de um campo lá do CT para deixar ele todo ondulado, para a bola ficar viva. Para mim, sensacional essa informação, tá? Muito importante para já trabalhar com a molecada ali na base, porque, gente, o berço do futebol é a base. Então, os moleques já tem que vir com aquele controle de bola, não dá para chegar no profissional, pô, o cara não sabe dominar uma bola, o cara não tem controle de bola, aquela rapidez, que o futsal dá isso, o futsal dá rapidez, porque toda bola que você pega, você já tem que, é um, dois toques no máximo, já tem um em cima, certo? Por mais que o futebol esteja dinâmico hoje, gente, futsal faz muita diferença, os campos de terra fazem muita diferença. Faziam lá atrás, hoje a maioria é tudo sintético, mas o Palmeiras, que vai fazer esses campos aí, vai transformar aí, novamente, num campo de terra. Pô, muito legal, achei legal, tá? Ah, vai ter muita gente que vai falar, vai ter contusão, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu achei muito importante, tá? Gente, para o duelo de quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão, o Abel deverá repetir o time que iniciou o jogo contra o São Bento. Ele mesmo que já confirmou que vai usar esses jogos do início do Campeonato Paulista como preparação para a decisão aí da Supercopa contra o Flamengo, certo? E por falar em decisão contra o Flamengo, é, meus amigos, vai dar o que falar, hein? Quero o seu comentário aqui embaixo. Wilton Pereira Sampaio está escalado para apitar a decisão da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo. Deixa a sua opinião aqui embaixo. É, eu não vou falar muita coisa não, tá? Eu não vou falar muita coisa, mas enfim, deixa o seu comentário aí porque é muito importante. Wilton Pereira Sampaio, Jesus amado. Quero dar sequência agora falando que Breno Lopes voltou a entrar na mira do Fortaleza. O presidente Marcelo Paz é fã do futebol do atacante e fez nova oferta. Para quem não lembra, ele já havia feito uma oferta lá atrás por empréstimo e queria que o Palmeiras arcasse com uma parte ali do salário. O Palmeiras não aceitou e ele fez uma nova oferta e uma nova investida que parece ter agradado Leila dessa vez. Breno Lopes deve ir por empréstimo ao Fortaleza, só que dessa vez com o clube cearense pagando 100% do salário do jogador. O Breno Lopes recebe aí por volta de 230 mil reais, então ele deve ir para o Fortaleza e o Fortaleza arcar aí com o 100% do salário. Só gente saindo e ninguém chega, meu Deus do céu. E aí, torcedor Breno, vai fazer falta? Ah, é jogador de banco, é jogador... não sei o quê. Gente, só está saindo jogador, até agora nada. Enfim, vamos aguardar aí para ver o desdobramento dessa negociação, certo? E bom, para fechar aí, mais uma novidade. Nesta terça-feira, Estevam, Vitor Reis e Benedetti, os três atletas do Verdão foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-17. Os atletas do Palmeiras estão entre os 25 escolhidos pelo técnico Felipe Leal para a preparação do torneio sul-americano que será realizado em março. Estevam que está entrando no segundo tempo das partidas da Copinha, está jogando bem, está fazendo gols, mas é aquilo, ainda tem só 15 anos. Muita calma, né, rapaziada? Desejar boa sorte aí para esses três escolhidos, esses três atletas do Palmeiras convocados para a Seleção Sub-17, que façam um grande torneio. E o Estevam aí, ele até postou no Stories lá do Instagram que continua focado nas fases finais aí da Copinha. O Palmeiras está nas quartas de final, mas ele que fica muito feliz em ser lembrado, ser convocado mais uma vez para a Seleção Sub-17. Desejar sorte para a molecada. E Palmeiras, cara, de verdade, que base espetacular. Eu acho que todas as categorias tem jogador do Palmeiras convocado. É impressionante. Que trabalho que vem fazendo o João Paulo Sampaio, hein? É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muita coisa para passar até conseguir fazer um vídeo menos de oito minutos aí. Deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva, caso não seja inscrito. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Compartilha com a rapaziada, certo? Vou ficando por aqui. E avante palestra sempre.